Olá pessoal, eu sou a Brenna. Hidratação caseira para os cabelos ressecados. Eu vou ler e comentar a matéria que está no nosso blog. Já aconteceu do seu cabelo ficar super ressecado e você pensar, ai meu Deus o que eu faço agora? Bom, isso acontece sempre comigo, e eu sei que gastar rios de dinheiro em um monte de creme caro não é muito bom, nem é muito fácil, porque tudo é muito caro. Mas, para a sua felicidade e para a minha também, existem algumas hidratações caseiras super facinhas e super baratinhas de fazer, e você pode fazer na sua própria casa. Uhuuu! Então, eu vou contar para vocês algumas receitinhas, e elas são maravilhosas. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então vamos lá! A primeira receita não parece assim ser muito bom, ela é de maionese e iogurte claro de ovo. Eu sei que parece meio nojento, mas ela faz um milagre no cabelo, fica muito bom. Então, você vai precisar de meia xícara de iogurte natural, meia xícara de maionese e um ovo branco. Bata todos os ingredientes em uma tigela, depois lave o seu cabelo com xampu e depois passe todas essas misturas nos seus fios. Não, nada a ver irmão. Coloque uma touca térmica ou uma touca normal sobre a sua cabeça, mas lembre de usar uma roupa velha, porque pode escorrer essa mistura na sua roupa. Depois espere mais ou menos uns 30 minutos, aí é só você lavar muito bem com água morna e finalizar com um condicionador. Outra coisa que eu sempre uso no meu cabelo é o mel. Você só vai precisar de meia xícara de mel e 4 colheres de sopa de azeite ou então você pode usar também o óleo de coco. Você só precisa misturar o mel e o azeite ou o óleo de coco e adicionar uma máscara de hidratação da sua preferência. Não precisa ser aquela máscara super cara, pode ser uma máscara baratinha, porque o azeite e o mel já vão dar uma super impulsionada nela. Depois você lava o seu cabelo com xampu, passa essa misturinha no cabelo e deixa por 30 minutos. Depois é só enxergar bastante e finalizar com um condicionador. Nossa! A outra receita incrível que eu amo é o de abacate. Eles são muito ricos em gorduras boas, o que significa que você vai ficar com o cabelo super brilhante, flexível e super iluminado. E você só vai precisar de um abacate bem maduro, duas colheres de azeite ou de óleo de coco e duas colheres de sopa de água. E se for de sua preferência você pode também pôr um pouquinho de creme de leite, duas colheres. Você mistura tudo isso em um recipiente ou no liquidificador, eu acho que é melhor assim. Depois enquanto você penteia o seu cabelo você vai passando essa mistura. Coloque uma touca de banho e espere mais ou menos uns 20 ou 30 minutinhos. Depois disso lave com água morna. Se você quiser lavar depois com shampoo convencional tudo bem, tudo bem, isso fica a seu critério. Mas se você quiser mais receitas tem tudo lá no blog, eu garanto que você vai amar. Tem a matéria completa no blog, o link está aqui em baixo. Dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau.